Galera, esse moleque ficou tão puto com o Hashira Que ele quis que o Tanjiro ficasse mais forte que ele E ele não se importava nem um pouco com a saúde do Tanjiro Ou até mesmo com a vida dele Mas o que eu posso dizer é que esse treinamento foi muito bom E me rendeu altas risadas Vejam a cena Coitado do Tanjiro, galera Bom, espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixem um like pro YouTube divulgar o meu canal E se inscrevam pra não perder nenhum conteúdo, beleza? Falou e até a próxima